E o Marigasso deve lembrar da Escola Cooperativa, que também foi uma iniciativa de tentar privatizar as escolas. Sim. Então nós estamos agora imaginando o quê? Que tudo que for privatizado é a solução. Como eu gostaria que nosso povo começasse a enxergar o eixo privatização sob um outro ângulo? Tudo que é privatizado é mais caro. Custa para você, meu caro ouvinte. Olha a água de Maringá quando era da Codemar. Ninguém tinha sua conta subtraída. Porque todo mundo pagava a água com a maior facilidade. Passou para Sanepar. O sistema de privatização implica naquela formalidade mais tranquila, capital aberto. Então qualquer acionista do Japão, da China, dos Estados Unidos pode comprar ações. A água que foi de Maringá, ela deixou de ter condições porque os acionistas cobram o quê? Cobram a participação mensal, semestral deles. Eles querem o seu lucro. Agora se a água vai ser cortada para o nosso vizinho, pouco interessa. Então o que nós estamos enxergando, e é longa, desde José Sarney até agora, o número de empresas privatizadas. Só o governo passado de Bolsonaro privatizou um terço das empresas públicas. Nós chegamos a imaginar que os estrangeiros vão cuidar melhor daquilo que é nosso do que nós mesmos. Nas mãos deles dão lucro. E por que não dá lucro quando está aqui? Porque há um eixo, há um suporte lamentável chamado corrupção, tantas vezes. O nosso Paraná, vamos lembrar um pouquinho, o Paraná, o Banestado, financiava o desenvolvimento do nosso Estado. Hoje é uma empresa privatizada, que dá grandes lucros, mas que de repente passou a ser deficitário. A nossa Copel, há pouco tempo, a Copel sempre foi citada como exemplo de empresa lucrativa. Por enquanto, meu caro ouvinte, a conta está mais ou menos de acordo com os níveis que você sempre pagou. Mas pode ter certeza que a caminhada aconteceu no Paraná. O que está acontecendo em São Paulo, vejam lá. Com a Enel. Exatamente, a Enel. São os paulistanos ficando semanas, bem mais do que semanas, até sem energia elétrica. Em desespero, em pânico. Qual foi a propaganda? Não. Será mais ágil, os pagamentos serão habilitados com facilidade. Então, tiremos da cabeça essa ideia. É o contrário. Nós precisamos do porto de Paranaguá. Muita gente, Rigon, não sabe até hoje que o porto de Paranaguá, 90% desse porto, de todos os contêineres que exportam produtos para o mundo inteiro, não pertence mais ao Paraná. Pertence à China. Até o nosso petróleo de xisto, que é único no mundo. O atual governador vendeu para o Canadá. O país que vai se vendendo, ele cada vez mais se torna súdito dos outros e viabiliza uma dificuldade maior para terceiros. Eu, quando vejo certos projetos no Congresso Nacional, deputado, colocando no projeto que a posse de terras brasileiras por grupos estrangeiros. Nós precisamos tomar cuidado, Ivão, a tribuna discursar. Que nós não podemos permitir que mais do que 25% de cada município venha pertencer a grupos estrangeiros. Olha, isso nos dói. Isso nos fere profundamente. Isso magoa toda e qualquer pessoa que tem amor pelo Brasil, que pensa no futuro dos seus filhos, dos seus netos. As propinas que são embutidas na farta verbalização reinante. São recursos que, no futuro, haverão de impedir novas empresas que não vão viabilizar emprego para os teus filhos, para as suas filhas. Eu ouvi, há pouco tempo, um discurso do presidente norte-americano, Biden. Durante o discurso, eu comecei a contar quantas vezes ele falava Quem é americano compra produtos americanos. Olha, a potência chamada Estados Unidos. Aqui não vamos vender. Como se o vender fosse a solução? Então, se terceiriza o lixo, se terceiriza a água, se terceiriza a energia. Até que veio esse projeto dos parceiros da escola, que deixou os professores todos imensamente preocupados. É dever do Estado, portanto, mediante garantia de qualidade, assegurar a educação para a nossa geração nova. Agora, professor que está me ouvindo, esta transformação vai recair sobre o teu filho se um dia ele quiser, professor. Ele não vai passar por um concurso público igual você passou, igual eu passei, para ser professor ou professora. Ele vai ter que se aproximar do parceiro da escola, o senhor me aceita ou não como professor dessa escola? Uma senha privativista, não é? Exatamente. Então, nós passaremos assim por mudanças que são profundamente lamentáveis, profundamente caóticas, profundamente inaceitáveis, inclusive não previstas na Constituição. Por quê? O professor é um servidor público. O professor da escola pública é um servidor público. Ele deve ingressar somente por meio de concursos públicos. Ele é tão servidor público, por exemplo, como o promotor de justiça, quanto o juiz de direito. Imaginemos no futuro, parceiros do Ministério Público vão definir quem serão os futuros promotores de justiça, ou os futuros juízes. É algo parecido com isso que nós estamos assistindo hoje em termos de educação do Paraná. Olha, sempre se alegou que não há verbas para manter adequadamente as escolas públicas do Paraná. No tempo do saudoso João Paulino, Igor, quando as escolas estavam em situação precária e a unidade de polo não era exceção, nós conversamos com ele. Não, mas a escola é estadual, não é municipal. Sim, mas é tão fácil encontrar uma saída. O governo do estado e do município não são poderes que têm que se atritar. Por que não um convênio? Estado-município. É assim que você se lembra bem que as escolas de Maringá no tempo do prefeito João Paulino, mesmo não sendo obrigação legal dele, elas tinham boas condições por meio dos convênios. Os convênios posteriormente deixaram de existir. Eu passei hoje de manhã na minha escola, onde a minha saudosa esposa foi professora juntamente comigo, a partir de 1975. Até enviei umas fotos para você. Murilo, acho que vai colocar as fotos da unidade de polo hoje. Sim. Aquela cerca de arame que lá está, que eu fotografei hoje, já estava em 1975. Aquele matagal que lá está, que impede até a visão da escola, Murilo, já estava, só que é claro, em condições menores. Hoje, conforme o lado que você está, você pode lá ver pela foto, torna-se impossível você até enxergar a escola. Então, às vezes, surgiam até brincadeiras, tristes brincadeiras. Aquele capim que lá está, é um capim estadual ou é um capim municipal? Será que são funcionários da prefeitura que vão contribuir limpando ou nós vamos ter que aguardar uma saída do Estado? O Estado está longe. Os nossos diretores, eles fazem o máximo para que as suas escolas sejam apresentáveis. Fazem. Mas eles não recebem um centavo para gerenciar um problema como esse que aí está. Eles não têm recursos. Então, começam a criticar os diretores que não têm condições, não têm iniciativa, não têm liderança. Eu já cheguei a ouvir o quê? De um diretor ou dos diretores em geral. Mas se estragar, se a escola tiver um problema elétrico, não é o diretor que vai lá consertar esse problema. Se for um problema de encanamento, idem. Olha, eu tenho a impressão que quem nos está ouvindo, quando acontece um problema na sua casa ou na minha casa, eu acho que na sua também, quando há um problema, por exemplo, no ventilador, não é você que vai consertar o ventilador. É, Rigon? Não. Você vai chamar um técnico para consertar. Esse técnico tem que ser pago. Quanto que o diretor dispõe de recursos para pagar o encanador que precisa? É o fundo rotativo ainda ou não? Chama-se fundo rotativo ou mudou de nome? Olha, na realidade, esses fundos só podem ser rotativos como nome. Porque pode conversar com qualquer diretor. Ele não tem recursos. Há pouco tempo, conversando com alguns diretores, disseram assim, não, mas acontece que se há um problema na escola, nós temos que entrar com licitação. Está verificando? Tudo foi feito para impedir que as nossas escolas fossem receptivas, fossem apresentáveis, fossem efetivamente consideradas como prioridade na vida de uma cidade. Porque a nossa prioridade está nos nossos filhos, nos netos. Hoje, no Jardim Alvorada, se você for passar lá, por exemplo, à noite, você nem encontra alunos na unidade de pólo. Os que são maiores, eles já deram um jeito de ir para outra escola onde não haja o perigo de ser assaltado por aquele matagal que nós vimos. A escola virou sendo uma referência de fuga, ao invés de ser uma referência de concentração. Olha, é fácil, né?